Olá, galerinha, tudo bom? Vamos fazer o meu primeiro inbox, inbox, não sei como se chama essa porra aí. Sempre que eu compro as coisas, eu saio abrindo, moreno de ansiedade, né? Então, na verdade, eu tentei me aguentar, mas eu não consegui fazer um roteiro e tal. E eu vou fazer aqui sim, eu vou falar com vocês. Comprei um LG, projetor Minimin LG, nas lojas americanas. Demorou uma porrada pra chegar, né? Normalmente aqui pro sul é demorado, tá? Ela veio numa caixa de papelão, tá? Depois de muito pesquisar e procurar, olhar os outros reviews e tal, eu resolvi comprar, achei interessante. Ó, vem com um monte de... você troca pra não ficar sacudindo aqui. Fedorento, papelão molhado, parece. Pegou um pouco. Aqui o bichinho. Cara, eu sou muito fã de TV. Tinha uma TV de 48 polegadas no quarto, tá? Pra mim poder comprar, acabei vendendo ela. Vendei pro colega meu de trabalho. Eu tinha comprado ela um ano e meio, dois atrás. É uma Samsung 48 polegadas, aquela função futebol que chamam, né? Acabei vendendo lá por 12 vezes 150 reais, né? Acho que vendei bem. E... porque eu tava de olho nessa porinha aqui, ó. Minimin TV da LG. Cara, eu sempre tive vontade de ter um projetor, né? E eu sou apaixonado por TV, telão, gosto de filme, tenho TV na sala de 55 polegadas, tenho home, tenho a própria Sky, né? Então, vamos aqui, vamos abrir no meu namorado. Tava lacradinho, né? Ó, acessorinhos. Vamos ver que é acessório. O que que vem aqui, então? Saquinho, lacradinho, ó. Beleza, vamos olhar aqui, ó. Pensa a ansiedade, não tava me aguentando, queria fazer um fronteirinho, eu fiquei me bobeando. Eu tinha esquecido até que tinha comprado. Pra ter uma ideia, eu comprei no final do ano. Comecinho do ano. Então, cabo da fonte. A fonte. E o mesmo tipo de computador da caixa da JBL também, ó. É o mesmo padrão. Mesmo engate, se é bobear. Não, não, é um pouco diferente. Um controle. Controle simples, da LG. Nada demais. Sem pilha. Legal, né? Tem que sair correndo atrás e comprar pilha. Não sei porque não mando junto, acho que é uma coisa tão barata. Às vezes pode até... Ah, aqui, ó. Mentira minha, ó. Achei as pilhas. É, becela. Pensa, vagabunda, ó. Não sei se você consegue ver aí. Bem vagabudinha, hein? Tudo bem, né? Pelo menos já veio junto, né? Se a gente não precisa correr atrás e comprar, né? Acho que é a mesma marca que vem do meu home da Samsung. Que eu queria ter feito também. Essa porra aqui que o pessoal faz pra explicar. Eu já vi que tinha bastante e eu resolvi não fazer. E também porque chegou que saiu abrindo. Bom, as pilhinhas já estão aqui. Vamos botar pra cá. Só sujeirada. Vamos abrir. Minha, minha. Ó, vem numa caixinha. Bem bonitinho. Não tem mais nada. As imagens das caixas estão bem bonitas, né? Esperamos que seja igual, né? Ele é 1080p, não é 4K. Tá, vou botar sacolinhas, tudo aí. Vem aqui, manual. Manual. Eu não tenho o costume de ler, né? Mas ser bom seria, né? Mas às vezes o cara tá tão acostumado a fuçar nessas coisas que não precisa manual. É tudo meio automático já, né? Então, mas bem legal. Parece ser bem completo. Tá todo em português. Manual único em português. Né? Só tem em português no manual. Que bom, né? Bastante página. Deve ter bastante explicação. Vamos tirar o bichinho, então. Uau. Cara, é. Pesadinho. Mas leve e bem portátil mesmo. Olha só o bichinho. Bem interessante. Como é que isso aqui pode gerar as imagens? Bom, quem já sabe, né? Isso aqui é um projetor de 450 luminos. É pouco. Mas, porém, ele é de curta distância. Então, na verdade, ele vai ficar longe. Tu vai deixar um palmo assim, mais ou menos, daqui. Dizem que 35 centímetros ele abre 80... Não, 35 ou outro. 18 centímetros ele abre uma tela de 80 polegadas. USB, HDMI, fone de ouvido, além de ele contar com bluetooth, tá? Ele já vem com a antena digital. Entrada de força. Liga e desliga o bichinho. Um troço aqui que eu não sei o que é. Depois eu vou descobrir. Provavelmente quando eu fazer um review, né? Tá dizendo aqui que ele tem bluetooth. É, dublo. Áudio digital. Mais as outras coisas que eu fiz aqui. Regulagem de altura. Parafusos pra suporte. Né? Dois alto-falantes, né? Pra som estéreo. Falam que é muito fraco, né? De repente eu não sei pra que tu vai fazer. Né? Porque tu pode colocar no suporte e botar ele de pé aqui assim. Apresentar alguma coisa. Talvez não precise mais que isso. Mas ele e uma caixa da JBL fica bem interessante. Aqui a gente tem o leitor do controle. E ele vem com uma bateria. Se eu não me engano é de dois mil. Dois miliamperes. Tá? Que dá em torno de duas horas de vídeo. Tá? Vamos fazer um... Vamos ver se ele liga de repente aqui. Liguei o botãozinho aqui. Vamos ver se ele liga aqui. Ver se tem alguma carga na bateria. O princípio... Não tem carga na bateria. Vou dar um teste de novo. Aperto aqui pro um... Provavelmente ele venha sem carga. Bom. O que que eu vou fazer? Eu vou projetar aqui na parede. Mesmo pra nós ver como é que funciona. Né? Então deixa eu tirar todas essas tralhas aqui. Vamos colocar pra cá. Vamos arrumar essa bagunça aqui. Um monte de coisa. Vamos botar pra cá aqui. Eu tô gravando... Na tela do notch mesmo. Né? Fazendo... Cara, não tem muita... Muita parafrenária. Eu até tenho umas outras câmeras aí. Mas eu acho que achei muito mais... Prático fazer por aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos ligar na luz. É bivolt. Vou olhar se não é bivolt, né? Provavelmente é, né? É bivolt. Modelo... Dos 100 a 220. 240 volts. Aqui a gente é em 220 volts. Então tá dentro da taxa do bivolt. Interessado que vem com esse cabinho, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas a maioria das vezes é bom. A gente quer colocar atrás um... Hoje a gente usa tudo embutido, né? Se quiser colocar atrás, vai ser prático. Vamos lá. Vamos ver se... A gente consegue ligar pra ver como é que funciona. Coloquei. Ligou uma luzinha. Aqui. E... Acho que tá... Aqui. Liga. Liga. Ligar. Vamos ver aqui. Se agora ele liga. Opa! Ele ligou. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não me lembro se ele é auto-nivelador. Mas provavelmente não deve ser muito difícil também nivelar. Olha só. Claro que é uma parede. Não é uma tela adequada, né? Mas podem ver que ele faz uma boa abertura. Ele tá mais ou menos a um palmo da parede. Eu acho que ele tá abrindo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pegar uma trena. Ó. O meu dog. O meu dog é estressadinho que eu não tô dando rola pra eles. Então, eu vou fazer essa medição. O quanto dá aqui, ó. Exatamente... 70 polegadas. Ele tá abrindo 70 polegadas. Interessante, né? Ó, 70 polegadas. Acho que umas 80. Então, seria por aqui assim, ó. Cara. Vou te dizer. É bacana, hein? Fica um troço muito aberto. Vamos ver aqui. Pressiona o quê? A gente ama português. Padrão. Difuso de horário Brasília. Vamos ver se a gente consegue já botar na internet. E configurar... O... Vamos ver aqui. Menu. Volta. Vamos ver onde que era... Ah, ele tem uma tecla Start Buy aqui pra economia de energia. Mas, acho que é difícil tu usar num projetor a economia de energia, né? Vamos ver aqui. Cadê o... Caraca. Vamos ver aqui. Não tô achando. Sigo aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui, ó. Entradas mídias. Bluetooth sem fio. A Bluetooth sem fio. Ah, desligado. Dá pra deixar ligado. Grupo. Canal. Grupo. Grupo. Vamos voltar pra cá. Aqui. 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 Sintonia automática. TV. Isso. Vamos diminuir aqui pra ficar mais fácil nós... Nós trabalhar aqui assim. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Procurar. Canal. Grupo. Grupo. Fechar. Canal. Busca automática. Pois é. Não tô achando, né, que... Onde é que seria o... Bom. Depois, mais adiante, eu vou fazer... Vou fazer... Vou brincar com ele. Vou ver como funciona pra não se prolongar muito esse vídeo. E passo pra vocês daí. Tá certo? Obrigadão e até a próxima. Se puder, dá uma curtida aí, né, deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Eu agradeço. Abraço. Tchau.